Olá, amigos e amigas, aqui é o Jânio Ribeiro, nascido em Tayobeiras, Minas Gerais. Fui presidente do PT em Dayatuba, candidato a vereador e a deputado federal, sempre com grandes votações. E hoje eu começo a fazer algumas indicações a amigos e amigas dos candidatos e candidatas que eu apoio. Em Tayobeiras, cidade onde eu nasci, eu apoio Levou o Nascimento Prefeito. E Tia Kel, do Sindicato Rural, é a vice. E para vereadora em Tayobeiras, eu apoio, eu recomendo o voto na professora Mari Leide Pinheiro. O número dela é 13333. Ela é professora, foi inclusive professora em Mirandópolis, povoado aí, onde o meu pai Oswaldo Ribeiro morou, onde minha mãe, Jandira Maria Pereira, morou durante algum tempo. E eu apoio a professora Mari Leide Pinheiro pelo seu compromisso com a cultura, com a poesia. Ela que já fez vários festivais em Tayobeiras e com a defesa da educação pública e de qualidade. Então, eu apoio a professora Mari Leide Pinheiro, 13333. 30333. 30333.